Então, vamos abastecer? Vamos abastecer a motoca! Tá precisando colocar gasolina! Vamos colocar gasolina, 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 gaso, gas, gas, gasolina, gasolina, Maria, gasolina! Tchagloco também, tem que cantar essas porra de semáforas que demoram um ano pra abrir! Boa, moça! Ô, queridão, como é que tá? Tô bem, meu amore. Coloca um real aí. Um real? Um real. Será que vai enxergar? Adianta. Vamos colocar um real aqui na bagaça. Tá, mas aí, né? Dá pra enxergar também. Dá pra enxer com um real, sabia? Será? Aham. Vamos lá, Adelizão. Joga um real de gasosa aí. Um real de gasolina? Um real de gasolina. Pode ser aditivada mesmo. Ó, um real. Um real. Olha, a mão do cara é boa ainda. Tá bom. É isso aí. Pegar lá a notinha daí. Oi? Pegar lá a notinha. Vamos botar o CPF na nota ainda da bagaça. Só que quanta que deu pra mim? Diz ontem, André? R$ 450. Olha lá, um real. E com o CPF na nota ainda. Nós é rir, velho. Quer ver o cara fazer? Nós é rir, mano. É um real. Olha lá. Um real. É nice. Fui.